Se a minha influência na esfera cultural e psicológica foi monstruosa e devastadora, a minha influência na esfera política é quase nula. Por quê? Porque na esfera política você tem que estar lá presente o dia todo, falando com as pessoas, fazendo contatos, etc. Eu não posso fazer, nem quero fazer, porque teve horror de fazer isso. Então, é claro que na esfera política acabaram predominando outras ações e intenções que se condensaram, então, no impeachment. E a primeira coisa que eu disse, olha, impeachment é demorado, porque impeachment é feito pelo Congresso, meu Deus do céu. Você veja, uma ação popular mais decisiva, mais forte, tipo o ucraniano, o Sérgio Pobrata estava até xingando todos os governantes na rua, o que custava eles cercarem o palácio e não deixar ninguém entrar nem sair, durante uma semana, paralisar toda a máquina de governo. Não custava fazer isso, ninguém ia atirar neles. Você acha que ia chamar... Você veja, as Forças Armadas não quiseram colaborar nessa coisa porque elas fizeram o cálculo que eu fiz. Se nós fizermos uma intervenção e tomarmos o governo, nós estamos ferrados no cenário internacional. E não teremos como governar esse país. Então, não fizeram intervenção, porque não dava para fazer.